Alô galera de Vila Nova, alô galera da Serra, a todo o povo do estado do Espírito Santo capixava. Alô galera da Serra, a todo o povo do estado do Espírito Santo capixava. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa, ela já descopiada. E eu estava lhe enganando, revirava minhas coisas, e minhas roupas tão cheirando. Pegou o computador, e entrou na internet, e entrou no meu Facebook, O que vasculhou meu oculte, descobriu as piriguetes. Hoje eu vou pro boteco, tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Tô disposto a encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa.